Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor. E você está ouvindo um pouco da trilha do 99 vidas, jogo brasileiro da Q-Bite. Sobe um pouquinho o som, Gabriel. A trilha está tocando porque a gente vai fazer uma entrevista especial hoje com o Marivaldo Cabral, lá daqui, o Bite, estúdio aqui de São Paulo. Ele vai falar conosco por telefone. E eu estou aqui com a minha eterna correspondente, âncora de todos os programas, Monique Alves, diretamente de Curitiba. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Hoje eu estou um pouquinho fanha porque eu estou gripada, gente. E está chovendo, caindo o mundo em São Paulo. Para quem não sabe, esse programa é gravado na terça-feira, vai ao ar às seis da tarde, não às sete. Teve uma mudança de horário na quarta-feira. É isso, Gabriel? É isso mesmo. O nosso produtor deu ok para a informação. Monique, você deu uma olhadinha aí no roteiro e você tem algumas novidades. Fala um pouquinho da escalada de notícias e o que você está trazendo para a gente aí de novidade. Beleza, Pedro. Bom, a primeira notícia é que Tomb Raider ganhará o novo jogo ainda esse ano, olha só. Que legal. Junto com o filme? Junto com o filme. Esse é o ano de Tomb Raider, hein? E tem um aniversário também, né, Monique? Tem, tem um aniversário de 22 aninhos de Resident Evil, gente. Ai, que orgulho, que amor. Que orgulhinho, meu filhinho crescendo. Meu filhinho não, eu considero meu filhinho, mas não é meu, né? É da Capcom. E está maior de idade já o cara, oficialmente. É, sempre vai ser meu bebê, sabe? Apesar de não ser meu, ele é de todos nós fãs, né? Então, tá bom. Ele está aí. Tem outras novidades também. O Geralt de Rivia, do Witcher, entrou aí em Soul Calibur 6. O jogo que está sendo anunciado nesses dias pela Bandai Nanko, pela Publisher. A gente também teve algumas novidades aí sobre Pixel Ripped. 1989, jogo da Ana Ribeiro, jogo brasileiro também que a gente vai falar. Que é um premiado, jogo retrô. Foi homenageado na Alemanha, ganhou prêmios aqui no Brasil. E agora tem data oficial de lançamento. Uma novidade inusitada que eu pincei aqui. A Atlética da Faculdade Casper Libero, onde eu estudei jornalismo, abriu uma seleção essa semana para um time de esportes. Ou seja, a galera que está entrando em faculdade agora, não precisa só jogar basquete, nem jogar futebol. Pode jogar o seu LOLzinho, o seu Dota. E, de repente, aí contribuir para as participações profissionais da faculdade em competições. O Santos também anunciou uma criação de um time de esportes. O Santos, que já estava presente no cenário, agora tem mais influência no cenário de esportes eletrônicos. O Broly se tornou aí um novo personagem de Dragon Ball FighterZ. E os novos celulares A8 e A8 Plus da Samsung, os Galaxies, trazem novidades para os amantes de games. Sobe o som, Gabriel. Monique. Opa. Você gosta de Witcher? Gosto muito. Jogou bastante? Cara, joguei. Joguei demais do que eu deveria ter jogado. Porque ele é assim, você joga cinco minutinhos. Aí você fala assim, ah, só mais dez, vai. Aí você joga mais dez minutos. Não, mais cinco. Aí você, só mais dez. Ah, só mais um pouquinho. Quando você vê, você jogou a madrugada inteira de The Witcher. E você vai fazendo aquelas missões, vai explorando o mapa. Vai indo em todos os pontos de interrogação do mapa. Quando você vê, acabou a noite e você não dormiu. Exatamente. Isso quando você não tá aí no meio de uma cavalgada com o teu cavalo. Tá atrás de alguma quest específica e é emboscado. Acontece alguma coisa imprevista. O Witcher 3, ele é muito bom nesse aspecto, né? Não, ele é bom em tudo, né? Que jogo incrível. Fantástico. E a franquia, você também gosta de Soul Calibur? Joguei pouco, viu, Pedro? Soul Calibur. Mas essa novidade me deixou com vontade de jogar o próximo. Isso, é verdade. A CD Projekt Red anunciou, enfim, junto com a Bandai Namco, que o Geralt, o nosso bruxão, o nosso bruxil de cabelos prateados, cabelos caucasianos aí, enfim, é o nosso guerreiro, ele vai entrar como um personagem extra no modo história de Soul Calibur 6, seguindo uma tradição da franquia que sempre trouxe nomes como Link, Yoda, Darth Vader e até Spawn, pra quem não lembra. Ele fez uma participação aí no Soul Calibur 2, inclusive, eu joguei esses dias. E é um jogo velho, mas é um jogo bom. É um jogo muito bacana. Pra quem gosta de Tekken, Soul Calibur é basicamente Tekken com arma. Você concorda, Monique? É verdade. Tem razão. Ele é muito legal e é um jogo super acessível. A franquia tem 20 anos aí. que tá presente muito fortemente no mercado de jogos, desde o Dreamcast até os consoles da Sony, todos os grandes consoles que nós temos atualmente no cenário. E pra saber mais detalhes sobre a participação do Geralt, que foi só um teaserzinho que foi liberado essa semana, você pode acessar lá no www.dropsdejogos.com.br, que é o site parceiro aqui do News Games. E essa aí é uma das principais novidades nessa semana. Sobe o som, Gabriel. Outra novidade, Pixel Ripper de 1989, jogo brasileiro premiado e focado em realidade virtual. O pioneiro, inclusive, no setor, foi o primeiro jogo brasileiro desenvolvido, mas, enfim, nunca tinha sido finalizado. Ele agora tá sendo encerrado aí pela Árvore, que é um estúdio especializado em narrativas imersivas. E é o jogo da Ana Ribeiro, uma das pioneiras nesse mercado. Ele vai chegar nas plataformas PlayStation VR, óculos Rift e HTC Vive no dia 22 de maio de 2018. Inicialmente concebido apenas pela Ana como um trabalho da sua especialização e depois desenvolvido pela Árvore. O projeto se desenvolveu ao longo de anos em diferentes continentes. A Ana, inclusive, teve um incentivo de uma aceleradora americana, norte-americana, chamada Boost, que, inclusive, colocou o jogo dentro da sede do Facebook no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Ela desenvolveu outra parte do jogo no Reino Unido, onde ela fez pós em cinema. E é um jogo muito interessante, porque ele tem uma atmosfera toda retrô. Ele tem uma jogabilidade que mistura o 3D, já que você controla uma menina chamada Nicola, que tem um videogame portátil chamado Gamer Girl. E o portátil é um jogo 2D, e você lida um pouco com os dois jogos. O jogo é ambientado em 89, como o próprio título diz. E a Ana pretende desenvolver os próximos da série em diversos capítulos. Ela é uma homenagem aí pra todo mundo que viveu os anos 80. Eu nasci em 89, eu sou um menino. A Monique deve ter vivido mais os anos 80, né, Monique? Eu sou de 85, então vivi muito bem os anos 80. Gostei muito, gostei muito. Foi a sua infância. A gente reclama que tá velho hoje, mas a gente aproveitou muito. Foi, acho que, uma das últimas infâncias felizes, viu, Pedro? É verdade, depois eu vou cair na depressão nos anos 90. Mas é isso, o jogo vai chegar agora no dia 22 de março, de maio. Foi premiado pela Intel e pelo Amazing Indie Festival. Esteve presente em diversos feiras ao redor do mundo. A Ana, inclusive, chegou a apresentar o nosso jogo brasileiro lá na China. Então é muito interessante pra vocês conferirem essas novidades. Tanto no site da Árvore, quanto no pixelripped.com, que é o site que a Ana resume todo o conteúdo que ela desenvolveu. O jogo tá em desenvolvimento desde 2014. Ou seja, gente, faz tempo. E ele ganhou aí muitos holofotes como teste e agora vai chegar como produto final. E era um dos destaques, né, na área indie da BGS do ano passado. É verdade, do ano passado. Você jogou? Eu joguei um pouco. Gostou? Gostei. Muito legal. Eu vi pessoas jogando também. Eu vi muita criança. Sim, sim, tinha muita criança. E ela se divertiu. Eu conversei com a Ana depois e ela se divertiu. Ela falou, meu, mó criançada, curtindo o negócio. E é engraçado, porque quando a gente fala em realidade virtual, parece uma coisa pra um cara que é muito aficionado por ficção científica. Não pra uma criança jogar. E elas são as que mais curtem, né? Com certeza. Isso é muito legal. É muito bacana. E o jogo vai ficar fantástico, né? Eu acho também. É um... Tem que pensar, assim, que... Pra quem não conhece a história da Ana, a Ana é uma pessoa que eu acompanhei há algum tempo como jornalista. Ela era funcionária pública em São Luís, o Maranhão. Largou tudo. Não era programadora. Aprendeu a programar no Reino Unido. E era a febre do VR na época que ela chegou pra estudar lá. Então ela aprendeu meio que em primeira mão a fazer na unha. A programação desse jogo. O jogo foi hiper reconhecido na época que ela estudava. E, enfim, tá se tornando aí um produto final completo. O que é uma notícia muito boa de se saber. Então é muito bacana. Eu espero que uma hora ela dê uma entrevista pra gente. Mas vai ser bem legal. Ah, por favor. E o jogo é um Inception, né? É um jogo dentro do jogo. Sim. E ele é uma brincadeira com isso, né? Tipo, você controla uma personagem que curte os jogos que eram pops naquela época. Na época dos oito bits. Não, é fantástico. A premissa do jogo é fantástica. Muito criativo. Muito legal. Gabriel, para de falar no zap com a namoradinha. Isso é, levanta o sonho. Monique. Opa. Se você soubesse que você poderia entrar na faculdade... Se você fosse mais nova primeiro, mas se você fosse fazer faculdade. E você descobrisse que na faculdade você ia poder ganhar dinheiro pra jogar videogame. Poderia ser Resident Evil? Ah, eu acho que... Vamos supor que pudesse. Você ia virar a jogadora número um, provavelmente, né? Eu não ia sair da faculdade. Menino do céu. Eu ia ser aquela que eu ia pagar a faculdade e ia ter bolsa 100% na faculdade jogando Resident Evil. Meu sonho. E você sabe que isso é uma coisa, assim, não com Resident Evil, mas é uma coisa relativamente comum nos Estados Unidos, por exemplo. Muitos jovens entram só pra fazerem parte aí de atléticas, jogarem futebol, basquete, entrar na liga semiprofissional. E aí eles, muitas vezes, assim, estudar é meio secundário. O negócio é entrar pra competir. O legal é ver que isso agora não está ficando só nos esportes físicos. Parece que agora a gente vai poder entrar na faculdade e jogar videogame, hein, Monique? Com certeza. Nossa, isso é incrível. Então eu acho que a gente tem que criar a nossa universidade, Pedro e Monique, e criar a nossa liga de esportes com a Capcom. O que você acha? Com a Capcom e, no seu caso, com o Metal Gear, né? É isso aí. Eu falo com a galera da Konami e a gente faz aí um bem bolado. Capconami, olha só. Capconami aí, ó. Tem até o nome pronto. Fica a dica pra vocês aí, marcas. Pra gente fazer as coisas juntas. Enfim, a Atlética da Casper Liber, faculdade que eu fiz jornalismo lá, lá no longínquo ano de 2010. Já faz tempo que eu me formei, gente. Enfim, ela vai abrir uma seleção nessa semana pra time de esportes nas categorias de League of Legends, Counter-Strike, Global Offensive, Hearthstone, FIFA, Overwatch e Clash Royale. Até que é uma boa seleção de jogos. São os jogos mais populares aqui no Brasil. Mas abre um precedente muito bacana, né? Porque, enfim, as faculdades entrando aí numa liga semiprofissional é um bom estágio aí pra galera se preparar antes de querer se tornar jogador profissional. Você acha isso legal, Monique? Eu acho. Eu acho que isso vai dar muitas oportunidades aí pra pessoas, às vezes, que não conseguem pagar uma faculdade. Mas tem essa coisa com jogos aí, tem esse talento, né? Poder mostrar, poder pagar os seus estudos e aí, quem sabe, ainda se tornar um jogador profissional no futuro. Olha só. Olha aí, teremos arquitetos, advogados, doutores aí do conhecimento. Talvez especialistas em LoLzinho, Overwatch e Clash Royale. O que vai ser uma coisa muito bacana. E o Brasil realmente... Tá faltando? Sabe o que tá faltando nesses jogos? Daqui a pouco vai entrar o Battlegrounds, hein? Sim, o PUBG vai entrar, provavelmente, que tá fazendo muito sucesso. A gente só tem boas novidades dele nesse ano. Ele e o Monster Hunter, pelo visto, dominaram o cenário atualmente, né? Nesse comecinho aí de 2018, né? Sim, e hoje, inclusive, saiu agora o Sea of Thieves também. Meu namorado, inclusive, tá agora jogando com os amigos dele. Ontem o servidor caiu. Opa, deixa. O servidor caiu ontem, Pedro. De tanta gente que tava tentando jogar e não conseguia. Puts, que tenso. E ele tá gostando do jogo? O que ele tá achando? Então, ele tá gostando. Ele jogou nas versões, as versões dos Open Betas que tiveram, né? E ele falou que espera só que coloquem mais coisas. É um jogo que vai sendo complementado com o tempo, né, Pedro? Dá pra ir colocando patches de coisas novas e tudo mais. Então, ele é pra ser um jogo muito divertido, pra você jogar com os amigos, né? Não faz o meu estilo de jogo. Eu sou muito mais o single player do que o multiplayer. Mas pra quem gosta, tá sendo uma boa pedida, sim. Eu também acho. Eu acho que vai ser muito bacana isso e... Enfim, eu gosto bastante do online também. Mas é engraçado isso, né? A gente tá falando de jogos competitivos e você falou que gosta muito do single player. Podia ter algumas categorias competitivas aí envolvendo mais single player, né? Poderia, eu também acho. A gente poderia ter modos de campanha de single player. Pelo menos quase todos os jogos, né? Esses jogos, eles permitem um single player. Próprio, se optives permitiriam um single player, né? Você cumprindo missões, as quests e tudo mais. E aí, de repente, faz um ranking de speedrun, esse tipo de coisa. Ia ser interessante. Com certeza. Enfim, o Santos, o time de futebol, anunciou a criação, na verdade, dos Santos e Esportes, que é um novo modelo de participação e motivação da marca nesse cenário de esportes eletrônicos, unindo aí um time com tradição de longa data no cenário esportivo e esse novo mundo que tá se abrindo. A criação aí da organização oficial Santos e Esportes marca o fortalecimento da presença do time do clube nesse cenário em múltiplas modalidades. A iniciativa surgiu aí graças a uma parceria entre o Select e Esportes Management, uma empresa criada com um propósito específico de gestão de esportes do time. E o Santos aí entrega a estrutura que ele tem justamente pra formar times a princípio de Counter-Strike Global Offensive. Pelo visto, o CS é a paixão da galera e também uma participação no CBLOL, ou seja, o Santos vai estar presente nessas categorias competitivas. A equipe aí vai divulgar aos poucos também as novas, os novos times que eles forem formando aos poucos. E a torcida organizada, não, a torcida, não vou falar a torcida organizada aqui porque é muito estigmatizada, mas as torcidas que estão envolvidas com o time vão poder participar de todas essas competições pra acompanhar as novidades, tanto no Drops de Jogos quanto eles têm Facebook, Twitter e Instagram oficial desse novo time de esportes. ou seja, vai ser muito interessante nesses próximos dias saber aí as novidades, enfim, dessa nova organização. Gabriel, sobe o som! Monique? Opa! Uma pergunta, assim, mais pessoal ou que você já viu por aí. Que celular você acha bacana pra jogar videogame ultimamente? Celular que eu acho bacana? Uhum, que você viu aí. Eu não entendo muito de celular, viu, Pedro? Eu ganhei um Zenfone do meu namorado no Natal do ano passado. Ele supera as suas necessidades? E eu gosto muito dele. Sim, sim. Ele é bem bom pra jogar emulador, por exemplo. O Matheus baixou a versão chinesa do Battlegrounds no dele, né, que ele também tem um Zenfone. Uhum. E rodou numa boa. Rodou super bem. É, os celulares, eles são, enfim, tem muitas configurações. Geralmente, a galera coloca o iPhone como o desejo de consumo supremo. Mas é interessante que a Samsung recentemente anunciou o A8 e o A8 Plus, que são celulares, enfim, com boa performance. Os dois têm aí telas de 5.6 e 6 polegadas HD. processadores com uma boa taxa de, enfim, de reprodução dos jogos eletrônicos. E ele é um celular principalmente focado aí em realidade virtual e realidade aumentada. Pra quem é leigo e quer entender um pouco melhor, esses celulares que funcionam em óculos de realidade virtual, geralmente eles têm um processamento muito bom. Então, você tem aí na sua mão um celular com 4 GB de RAM e até uma memória interna de 64 GB com capacidade de expansão até 400 GB de espaço. É muita coisa. Tudo isso acompanhado aí do processador Octa-Core Eximos 7 Octa, que funciona muito bem com 2.2 GHz. Por que eu tô falando todas as informações que parecem grego? É um celular top de linha, é um celular que você não vai esperar encontrá-lo por menos de 3 mil reais, mas é um dos aparelhos que realmente tá ganhando destaque atualmente no mercado. E por isso que eu perguntei pra Monique o que ela achava de celulares pra jogos eletrônicos. Porque os jogos de alta performance, principalmente, eles consomem bateria pra caramba, né Monique? Não, com certeza. E hoje as pessoas vão jogar no celular mesmo, né Pedro? Apesar de ficarem reclamando que não, porque é gamer hardcore, joga no console ou no PC. Meu amigo, hoje você joga em qualquer lugar. Hoje com celulares rodando emulador, rodando a maioria dos jogos, você joga em qualquer lugar hoje. Não tem mais essa de, ah não, o jogador mesmo só joga no console ou no PC. Não, hoje olha o que tá saindo de jogo, Pedro, pra celular, não para. Semana passada mesmo a gente falou do Until Dead, saindo pra celular, olha só. Todos os grandes jogos também têm versões pra celular, né? A gente tem o próprio Injustice, o Battlegrounds, o Injustice 2, o 1 tinha a versão pra celular e o novo também tem. Porque o celular ele acaba funcionando muito, pra quem não conhece muito, geralmente são aplicativos de gratuitos. Então ele serve como um teaser aí pra te incentivar a comprar o jogo do console. É uma boa estratégia de marketing das empresas também. Com certeza. Então é essa coisa bacana. Então é bom ficar atento aos celulares, vamos falar bastante deles aqui no News Games. E a última novidade que eu tenho pra falar pra vocês, eu fiquei sabendo na tarde que o Bradox se uniu ao time de lutadores do jogo Dragon Ball Fighters. E agora o vilão Broly também tá presente no jogo. Então cada vez o jogo de luta baseado aí na série de Akira Toriyama vai aglutinando personagens clássicos. E também deve atrair aí os últimos lutadores de Dragon Ball Super. Ou seja, é um jogo completo aí de luta, candidataço a ter um grande torneio aí no Evo, que é o maior torneio de games de luta no mundo. A gente vai se aproximando aí do intervalo. Munique, você tem mais alguma novidade? A gente tem que falar do novo filme da Lara Croft, né? Você assistiu? Que estreou na semana passada. Ainda não, eu tô doida pra assistir. Aí quando você assistir, a gente faz uma resenha aqui pra falar justamente. Mas o que estão me falando é que tá interessante o filme. Tá bastante ação. Teve uma galera reclamando também, né? A própria Alicia Vikander, ela se preparou muito pra esse filme. E uma curiosidade, né, Pedro? Porque a Alicia, ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Garota Dinamarquesa em 2016. Não sabia disso, que legal. Sim, e a Angelina Jolie, antes de fazer a Lara também, também ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Garota Interrompida. Então, os dois filmes têm Garota no título e as duas fizeram a Lara um pouco depois de ganharem o Oscar. A Interrompida e a Diana Marquesa se tornaram Lara Croft. É quase uma coisa profética. Com certeza. Fora aí que vai ter um novo jogo, o Shadow of the Tomb Raider, né, que a Square anunciou na semana passada. Aproveitando, eu acho, o próprio lançamento aí do filme. E ele vai sair ainda esse ano, Pedro. No dia 14 de setembro foi a previsão dada pra PS4, Xbox One e PC. E aí a gente vai ver um pouquinho mais de como a Lara se tornou essa famosa arqueóloga e caçadora de relíquias aí, que a gente tanto ama. A partir de, desde 1996, né, de quando saiu o primeiro jogo. Uma série incrível que eu amo muito e mora no meu coração. Pois é, acompanha aí as novidades do News Games. E a gente vai falar muito de Lara Croft, porque é uma personagem importante nesse ano. Monique, a gente vai entrar rapidinho no intervalo musical e vamos voltar com uma entrevista muito bacana com a galera que fez o 99 vidas. Vamos conversar, então? Bora, bora. Beleza, então. Eu selecionei aqui, porque eu tava afim de passar músicas de Star Wars. Eu peguei a trilha do Rogue One. Você gosta de Rogue One, Monique? Gosto, gostei muito dele. Então vocês vão ouvir aí as músicas, a música do trailer, a música Imperial Suit, uma versão específica do Rogue One. E Your Father Would Be Proud, que é de uma parte muito importante do filme. E lá pro final eu separei uma música super bacana, que todo mundo vai reconhecer de uma cena muito legal desse filme. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Tocamos aí algumas músicas de Star Wars Rogue One. Monique, tá aí? Tô aqui. Tá todo mundo aí. A gente vai fazer o nosso Manhattan Connection hoje. Marivaldo Cabral, como é que você tá? Opa, tudo bem? Tranquilo, daqui o Byte, estúdio brasileiro aqui em São Paulo, responsável pelo jogo do 99 vidas. Tudo bem, meu caro? Tudo ótimo, e com vocês? Tranquilo. Vamos falar um pouquinho. Seja bem-vindo ao News Geeks. News Games. News Geeks. O que eu falei em News Geeks? Tô querendo mudar o nome do programa, Pedro. Você quer dominar tudo, Monique. A gente sabe disso. Mas tudo bem, a gente deixa você dominar tranquilamente. Marivaldo, me explica um pouco. Como é que foi o desenvolvimento do 99 vidas? E como é que tá o atual estágio? Porque vocês estão tendo sucesso aí com vendas de versões físicas. Como é que tá sendo aí trabalhar com a galera do podcast? Bom, vamos lá. O podcast... Quando eu comecei a ouvir o podcast, né? Uhum. Uhum. É... Lá em meados... Início, talvez, de dois mil e... 2012, 2013, algo assim. Uhum. Eu comecei a ouvir alguma sequência de episódios e me identifiquei bastante com o que eles falavam, né? Acho que a pegada do podcast é bem essa, assim. É falar de coisas nostálgicas e remeter várias pessoas que... Da época de locadora e fliperama. E pegar essa nostalgia da pessoa e trazer à tona, assim. Uhum. E com isso, gera aquela fanbase ali atrás do podcast. E eu fui um deles também, um desses ouvintes deles. Uhum. Depois de vir cerca de dez episódios, mais ou menos assim, eu resolvi entrar em contato com eles. E propor, fazer uma ideia de parceria pra que a gente pudesse tentar fazer alguma coisa junto, usando esse... Usando toda essa atmosfera, esse ambiente que eles haviam criado naquele podcast. E aquelas histórias que eles contavam na época da infância deles e coisa e tal. Uhum. E a coisa meio que... Eles abraçaram logo de começo. Do começo, assim. Tivemos algumas reuniões, claro. E depois de duas ou três, assim, decidimos fechar uma ideia de como nós poderíamos fazer o jogo. E aí, obviamente, veio a pergunta. É, ok, mas como nós vamos financiar isso aqui, né? Como que nós vamos viabilizar esse projeto? Uhum. E aí foi meio que natural pensar assim, ah, bom, se tem essa galera que acompanha o podcast, vamos ver com eles, eles topam em ajudar a gente nesse desenvolvimento, né? E aí vocês conseguiram uma grana, né? É, e aí nós... A primeira ideia, antes mesmo de começar a campanha, a gente queria ver como equipe, se a gente conseguia fazer esse tipo de jogo, né? Até então, aqui o Byte não havia desenvolvido nenhum jogo ainda maior 2D, né? A maioria dos nossos jogos, até então, eram jogos 3D, que nós prestávamos serviço para outras empresas. Sim. Ou desenvolvia nossos próprios IPs. Então, a maioria deles eram 3Ds. Inclusive, vocês tinham uma experiência até com o Recruits, né? Que foi exibido na E3, no caso, né? Isso, ele foi desenvolvido inicialmente por uma empresa na Austrália, e aí depois de alguns problemas, eles tiveram para continuar o desenvolvimento, abriu uma oportunidade para a gente, e a gente não era em contato e conseguiu os direitos do jogo. Mas prossiga na explicação do 99. Isso, vamos lá. Aí, com isso, a gente fez a pergunta como equipe, será que a gente consegue desenvolver um jogo nesse estilo, 2D, pixel art, vamos fazer uma demo, vamos testar a equipe para ver se é possível de fazer. E aí começamos a desenvolver essa pequena demo, que posteriormente seria usada na campanha lá junto ao site do Catarse. Meio que para mostrar para o pessoal, falar, nós podemos fazer esse jogo aqui, isso aqui é uma amostra do que nós podemos entregar. E aí foi a história toda da campanha, foi muito bacana, porque como toda campanha de crowdfunding, né? Você tem os altos e baixos ali, mas o último dia da campanha foi algo absurdo, assim. A gente conseguiu arrecadar muito mais do que nós arrecadamos nos primeiros dias, ou igual, pelo menos igual, aos primeiros dias da campanha. E aí vocês acumularam, quanto foi mais ou menos, só para lembrar? Foi 123 mil. 123 mil, foi um sucesso. É, a campanha, a meta inicial era 80 mil para fazer a versão base, né, de PC. E aí tinha as outras metas, que iria até, acho que 240, não recordo agora, para fazer versões de 3DS, versões de outras plataformas. Mas nós conseguimos o meio termo ali, que ficou até os consoles de mesa, é Playstation 4 e Xbox One. E aí, e PS Vita. E aí de lambuja a gente acabou, já que a gente tinha o Dev Kit aqui, a gente acabou desenvolvendo também para o Playstation 3, porque a gente falou, vamos tentar também desenvolver alguma coisa para ele, porque nós temos o Dev Kit, o jogo está aqui pronto, vamos tentar portar também. E aí o jogo acabou saindo também para o Playstation 3. Monique, você tem pergunta? Eu queria saber sobre as inspirações para poder fazer o jogo, quais foram as suas inspirações pessoais para criar esse jogo? No que você se inspirou? Eu sou suspeito para falar desse gênero, porque eu gosto muito, sabe, eu gosto muito de beat'em up. Então, o jogo é estilo beat'em up, né, no chamado Briga de Rua no Brasil. Exatamente, tipo Double Dragon, enfim, todos os jogos, Streets of Grades também. Eu confesso que eu cresci nos fliperamas, jogando muito Final Fight, da época que ficava horas no fliperama. Então, o nosso jogo não é um estilo Final Fight, óbvio, ele é muito mais dinâmico, o Final Fight é uma coisa mais dura ali e tal, mas o... Final Fight é soquinho, 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 o 99, a galera tem poderes, é muito legal. É, então, a principal referência do 99, quando nós desenvolvemos, era, na época, o Scott Pilgrim, né? Hum, legal, legal. Ele era a nossa principal referência, até quando nós começamos a desenvolver os protótipos, a demo que posteriormente foi usada na campanha, o Sprite, a gente não tinha os Sprite ainda dos personagens, né, que são os quatro integrantes do podcast. Então, nós usávamos o personagem do Scott Pilgrim mesmo, né, pra poder fazer as animações de andar, pular, suco e etc. Então, a nossa principal referência foi o Scott Pilgrim. É, particularmente falando, eu tenho que ser honesto, eu acho que o Scott Pilgrim é um jogo acima do nosso, mas aí também tem questões de budget e etc. Mas, eu acho que ficou uma coisa bem próxima, assim, não é ainda um Scott Pilgrim, mas tá bem próximo do que é o... O que o Scott Pilgrim entrega, né? E eu vou te perguntar uma coisa a respeito, porque o jogo, ele é muito... Até pelo traço do próprio podcast 99, ele é muito focado nos personagens, um pouco... Na persona que os podcasts assumiram, né, o Izzy Nobre, o Evandro, o Jurandir Filho, todos eles. Eles gostaram do resultado? Eu vi que o Izzy chegou a jogar o próprio jogo, o Jurandir, acho que gostou bastante também. O que eles deram de feedback pra vocês? Sim, essa integração foi importantíssima pra gente entender, porque eu era ouvinte, mas nem todos que participavam do projeto entendiam o que eram os participantes e o que eles já haviam falado no programa. Então, o feedback deles, por parte deles, até um deles foi liderou com a parte de design, que virou o game design do jogo, que é o Bruno. Ah, que legal. É, o Bruno acabou liderando a parte de design, então ele trazia muito feedback pra gente sobre as histórias que poderiam ser colocadas ali dentro. Mas como eu ouvi algumas coisas, eu já sabia que eu já... Ah, eu vou colocar isso aqui, porque eu tenho certeza que vai ser uma boa referência pros ouvintes que escutam o podcast. Mas uma das nossas maiores preocupações, quando a gente tá desenvolvendo, era não fazer algo apenas pro público deles, né? Era fazer um beat-em-up que poderia ser jogado por qualquer pessoa, independente se o cara conhecia ou não o podcast. Mas, obviamente, se o cara conhece, ele pega as referências de uma maneira bem mais rápida, né? Ele diz, ah, isso aqui é no podcast... Ele pode até falar o número do podcast, é no podcast número X, eles contam sobre isso, sabe? Sim. Então, mas essa participação deles durante o desenvolvimento foi boa pra dar mais, ainda dar mais colorido pra história. Pra história ficar um pouco mais a cara deles, assim, do que eles falam dentro desse podcast e o público se identificar ainda mais. Então, durante a primeira fase inteira, que foi justamente a primeira fase, a fase da campanha, nós pegamos e enchemos o jogo de referência. Justamente porque a campanha, inicialmente, era pro público deles, né? Porque era esse público que iria ajudar a gente. Então, nós procuramos fazer algo bem específico pra esse público. Posteriormente, que o jogo foi fundado, foi financiado, a gente falou, ok, agora vamos deixar esse negócio mais global, vamos fazer referências pra outras coisas do mundo dos videogames, não só do ambiente deles, né? Do que eles falam dentro do podcast. Monique, mais perguntas? Assim, eu queria saber um pouco do lado fã dele, né? Assim, por exemplo, é uma pergunta meio chata de fazer, né? Mas qual que é o seu personagem favorito no jogo? Olha, ó, tá querendo que você arrume problema. Então, é porque os personagens têm um certo balanceamento, assim, aí é questão de estilo de jogo, da forma com que eu jogo, né? Então, eu particularmente gosto de personagens mais rápidos. Então, eu gosto muito de jogar com o Easy, que é um personagem mais rápido. É o que eu gosto também. Então, é porque ele é rápido, você consegue... Poder elétrico, né? Isso, e também consegue se esquivar, sair de hordas, assim, um pouco mais rápido, né? Porque você consegue dar um dash, correr. Então, é mais por conta do estilo do jogo, não por conta do personagem em si. Aí, é pra realmente não abrir uma briga com ninguém de lá. É mais por conta do meu estilo mesmo. Claro, é por causa do jogo mesmo, imagina. Isso, no estilo do jogo, a forma com que eu gosto de jogar, assim, tal, de fugir daqueles personagens, dos inimigos. Então, é mais fácil com ele mesmo. Mas todos os outros personagens, assim, os que veem os padrões, assim, né? Eles são, os balançamentos são bem próximos. O que eu gosto, efetivamente, aí você tem que jogar um pouco, perder um pouco de horas jogando, são os backers do projeto, que foram sorteados e viraram personagens selecionáveis. Que é o Daniel e o Miguel. São dois personagens que a gente adicionou no jogo. E eles são, assim, de longe os melhores personagens pra jogar dentro do jogo. Os dois. Tanto o Miguel como o Daniel. Entendi. E é engraçado, legal a parte das próprias ouvintes e do público ajudar na criação do jogo, né? E vocês criaram uma edição especial, lançada no dia 28 de janeiro, um furaço lá do Drops de Jogos, que a gente noticiou, que vocês lançaram essa versão especial e se esgotou em oito minutos. Me explica essa história. O que aconteceu? Assim que o jogo foi lançado na PSN, né? Pro PlayStation 4, PlayStation 3 e PS Vita, algumas empresas vieram conversar com a gente pra propor parcerias, etc. E uma das empresas foi a Stricta Limited Games, que é uma empresa novata nesse ramo de versões de colecionadores, mas eles apresentaram uma proposta muito boa pra gente e a proposta não só financeiramente, mas a proposta também de como ele ia lidar com carinho com o IP, sabe? Não ia ser só mais um jogo dentro do portfólio dele, ia ser um jogo que eles iriam investir também na questão do carisma com o público. Então eles se preocuparam em saber quem era 99 vidas, quem era o público, como que eu posso agradar esse público com alguma coisa diferente. Foi aí que eles tiveram a ideia, a iniciativa de fazer um cartuchinho de Mega Drive pra colocar na edição de colecionador, que obviamente não funciona, né? Mas é um itemzinho de colecionador legal. Então esse carinho que eles tiveram com o IP, acredito que tenha sido o ponto para o sucesso do jogo, sabe? Por que vendeu tão rápido? Eu acredito que tenha sido muito por conta disso. A versão de colecionador, como você disse, acabou em oito minutos. Foi colocar pra vender. Eles fizeram dois bets, na verdade. Eles fizeram a primeira leva, que teria metade do que eles iriam propor, e a segunda. A primeira foi ainda mais rápida, foi em três minutos. Nossa! A segunda foram em oito minutos. Então foi muito rápido realmente as vendas. A gente esperava que iria vender, né? Porque edições de colecionadores, é um nicho de mercado bem interessante. O público é muito, eles são ávidos por coisas novas, então eles estão sempre procurando coisas novas. E essa Trick Limited, mostrando esse cuidado com o IP, esses itenzinhos de colecionador, meio que chamou a atenção de bastante gente e as vendas foram bem... foi um sucesso. Engraçado, né? E você falou, na verdade, vocês até informaram a gente que vocês estão esperando chegar até um milhão e meio em vendas, né? É, hoje... É uma projeção ainda, né? É, isso é uma projeção. Não, eu até posso falar, bruto, hoje o jogo já gerou 750 mil reais. Nossa, é bastante dinheiro, né? É, contando aí com os backers, contando com as versões, essa versão de colecionador. E ainda falta lançar pra... É o maior case da Q-Byte, né? Ah, não. Não? Não, não. O HTR é um outro jogo, um slot card. Ah, legal. Ele já fez mais, mas também é um jogo que tá mais tempo no mercado, né? Entendi. Então, mas... Em termos de, proporcionalmente, o 99 fez mais sucesso. Isso, fez. Porque aí também o HTR também tem uma limitação. Ele é uma coisa exclusiva ali pra mobile, né? O game plan é um pouquinho diferente, então... E foram lançados em momentos diferentes. Mas nessa proporção, o tamanho, o número de plataformas, realmente o 99 vidas é o nosso primeiro, né? Nessa hora. E aí a ideia ainda... A gente acredita que a versão do Switch vai ser uma versão... Não só definitiva, mas vai ser a versão. Porque a gente tá adicionando novos itens dentro do jogo, assim. Um level novo, que vai ser com novos inimigos, bosses. Um boss novo também. Então, tá preparando com mais cuidado essa versão também. E aí com isso a projeção é... Eu acredito que vai chegar nesses valores. E agora eu vou falar um pouco de uma marca japonesa que agora vocês receberam. Que é uma notícia mais recente. O Vassara, que é um shoot'em up da Visco. Que foi desenvolvido originalmente pra arcades. Agora vocês estão levando ele pra PC e consoles em 2019. Como é que foi isso? Cara, isso aí foi uma história também. Foi um golaço, pelo visto. Durante o desenvolvimento do 99 vidas, obviamente a gente olha o mercado, vê o que tem de oportunidades do mercado. E eu iniciei essa conversa com o cara da Visco há mais de um ano atrás. Entendi. Foram várias conversas do tipo, olha, vamos levar o seu jogo pra plataforma XYZ. Aí ele voltava com algumas outras requerimentos. Ok, vocês vão fazer o que com o jogo. A gente precisa combinar o valor das vendas, o valor de porcentagem, blá, blá, blá. E foi então que a gente bateu o martelo e ok, vocês podem ter os direitos do jogo pra fazer a versão que você achar melhor. E aí eu falei, ah, mas eu queria não só de uma versão, eu queria da franquia. Aí ele falou, ok, vamos fazer da franquia. E aí ele concedeu os direitos da franquia pra que o Byte trabalhasse sobre as plataformas. E aí agora vem o grande desafio. Por quê? O que é o grande desafio? Porque muitas pessoas falaram assim, né? Quando viram o anúncio, até um anúncio bem rápido, um teaserzinho bem rápido, se perguntaram, mas caramba, um teaser que mostra o logo do jogo e pro jogo pra 2019. Porque o nosso desafio é reconstruir tudo. Porque eles praticamente perderam todos os assets do Vassara. Então eles não têm os assets originais, grande parte, tá bom? Dos assets originais. A gente tá tendo que fazer engenharias reversas aqui de tudo quanto é ativo pra poder extrair esses dados. Então esse vai ser um grande desafio pra que o Byte também... Assim como o 99vidas foi, porque foi um número de plataformas gigante pra uma equipe tão pequena, o Vassara tá sendo... Quantas pessoas vocês têm? Hoje, durante o desenvolvimento do 99vidas, a gente chegou a ter 20 pessoas até. É, até que uma empresa média. É, não, daquele tamanho. Mas aí conforme o projeto foi acabando, né? As pessoas saem e fica o core ali. Hoje nós estamos em 5 pessoas. Entendi, é pequeno. É, assim, conforme o número de projetos aumenta, a gente vai inflando novamente. Então tem até uns freelancers que chegam a 6, 7, mas são trabalhos pontuais. Então o Vassara, ele vai ser esse desafio pra gente. A gente precisava setar uma data mais longa muito por conta disso. Porque a gente vai ter que fazer um trabalho ali de... Até um cara brincou aqui, é um trabalho de arqueologia, sabe? Você vai ter que ficar cavando ali pra tentar achar os assets e tentar remasterizar tudo que for possível. Muito bom. Eu tenho só uma pergunta, depois eu vou passar a bola pra Monique, porque a gente já tá acabando o programa mesmo. Vocês fizeram muito sucesso com o 99vidas. Inclusive, eu fiz uma pesquisa lá no site Geração Gamer, vocês foram um jogo de destaque pro público. Foi super bacana isso. Mas eu queria perguntar o seguinte, porque o 99, ele é um jogo específico que lida muito um pouco com a própria celebridade de internet, com a persona virtual. Vocês pensam, por exemplo, em fazer um trabalho semelhante com a galera do Jovem Nerd? Porque me colou, ficou nas cabeças, tipo, essa pergunta. Eu até posso confessar que já procuraram a gente, tá? Sério? Que legal. Mas ainda é uma coisa que tem que ser estudado, sabe? Tem que... Entendi. Um passo de cada vez. Uma celebridade de cada vez. Vamos com calma. Uma web celeb de cada vez, um jogo clássico de cada vez também, né, Marivaldo? É isso aí. Quer fazer pergunta, Monique? Desculpa. Então, a única coisa que eu queria perguntar é se, por um acaso, existe alguma ideia de fazer uma continuação do 99vidas. De repente, uma versão com outros personagens, meio como DLC de convidados, alguma coisa assim. Eu não sei se, Monique, você teve a oportunidade de jogar o 99vidas. Mas, no final do 99vidas, a gente ia dar um pequeno spoiler ali, falando de uma possível versão 2. Quem sabe? Quem sabe? Eu acho que existem... Durante o desenvolvimento, a gente viu que dava pra melhorar várias coisas. Isso é importante durante o desenvolvimento, pra que você saiba o que você tá fazendo de errado, o que você tá fazendo de certo no jogo. Então, eu, na minha visão como jogador, eu melhorei muito o sistema de combo dele hoje. Eu tentaria fazer algo melhor pra uma versão 2. Então, se existe brecha pra isso, eu investiria mais nessas mecânicas do gameplay dele. E sim, eu adoro o beat'em up, tá? Então, eu sou muito suspeito pra falar desse gênero. Então, eu adoro a gente trabalhar numa outra versão. Marivaldo, a gente tá com o tempo esgotado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos os ouvintes. E sobe o som, Gabriel. Obrigado, Gabriel.